Opa, e aí gente, beleza? Eu sou o Diniz e galera trazendo aqui mais um vídeo da nossa série de Rainbow Craft. E no episódio de hoje eu vou mexer assim, gente, com isso aqui, velho, com ovo, com galinha, velho. Sim, aqui temos o addon de galinha, velho. Nesse addon de galinha a gente consegue bastante minérios, mano. Uma forma muito eficiente de estar conseguindo minérios aqui sem estar tendo a dor de cabeça de sair minerando, velho. Mesmo que tenha maneiras fáceis de minerar aqui, eu prefiro estar conseguindo minérios. Dessa maneira é mais fácil, vai ajudar a gente em muitos projetos. E pra estar iniciando com esse addon aqui, gente, a gente vai precisar de trigo, velho. Por sorte eu tenho essa plantação aqui. Se não der eu pego lá do Gabriel mesmo e foda-se, que todo mundo pega lá. Vamos esperar aqui, vamos pegar esse aqui pra ver se vai dar. E pra estar fazendo esses itens, velho, a gente vai precisar estar fazendo três fardos de feno. Vamos ver se eu tenho o suficiente. Eu acho que eu não vou ter o suficiente, velho, deixa eu ver. Cadê o certinho, gente? Três fardos de feno. A gente consegue estar fazendo, deixa eu estar processando essa madeira aqui. E a gente faz no seguinte, craft, faz dessa forma aqui. E assim nós vamos estar conseguindo o rust. Esse rust aqui serve pra estar botando as galinhas dentro. E nesse local aqui, as galinhas vão estar dropando os minérios de seu respectivo elemento que ela é. Pra ser sincero com vocês, eu não sei mexer muito bem nesse addon aqui. Então, mas eu vou precisar de um pouquinho mais de trigo. Então vamos lá na casa do nosso amigo Gabriel Craft aqui, velho. Porque aqui ele tem uma plantação gigante, velho. Então já vai dar, a galera acabou de colher aqui, velho. Dá pra ver aqui, ó, que alguns trigo ainda estão meio cru. Mas dá pra pegar alguns aqui pra estar fazendo mais uma. Isso aqui já deve ser o suficiente. E eu sei que se a gente botar uma semente aqui no meio, vai dar uma dessa aqui, que é a Brenda. Que a gente serve pra estar procriando as galinhas, velho. Se eu precisar de uma mesmo, vou fazer o outro aqui de mais um rust. Porque quanto mais, melhor. Eu posicionei aqui o local, gente. Vai ficar ali em cima as galinhas pra os itens dela que caírem já virem parar no baú aqui embaixo, velho. Eu tô tentando aqui, mas tô enfrentando alguns bugs, velho. Por conta de tô conseguindo posicionar mais os itens no chão, velho. Eu não tô conseguindo colocar mais no chão depois que a gente coloca uma vez. Então eu tive que fazer outros. E foi meio difícil. Vamos ver se agora vai? Ó, agora deu pra colocar, gente. Então eu vou apertar aqui. E eu fiz já uma galinha aqui de madeira, velho. Acho que é só clicar com ela no galinheiro. Pronto, agora temos uma galinha de madeira aqui, velho. Acho que é só isso aqui, velho. Já vai conseguir fazer ela dropar as madeiras, velho. Vamos fazer o teste. Vamos esperar pra ver se ela vai dropar mesmo. E como vocês puderam ver aqui, a gente tá dropando a madeira ali, ó. Tá ali em cima, velho. Demora bastante porque a galinha da Nv1, velho. Então tem que evoluir ela. Mas com essa galinha de madeira, juntando ela junto com a galinha de flint que eu fiz aqui, velho. A gente consegue tá fazendo a galinha de iron, velho. Então vamos tentar fazer essa galinha de iron. Quem sabe a gente faz outra galinha, velho. Mas não é muito fácil fazer as galinhas aqui, não, velho. Mas vamos atrás aqui da galinha de iron agora, velho. E vindo aqui nessa coisa, gente, a gente já pode tá fazendo aqui, ó. A galinha de carvão e a galinha de ferro, velho. Eu vou fazer a de ferro. Eu não sei, velho, qual que eu faço porque essas galinhas, elas todas têm uma ordem, velho. E eu não sei mexer. Então vou tentar fazer a galinha de ferro aqui. E pelo visto dá pra fazer bastante, olha só. Depois que a gente tem as sementes, conseguimos tá continuando usando as mesmas galinhas. Então eu vou fazer bastante dessas duas aqui. E agora eu consigo tá fazendo a de steel, velho. Caraca, tem galinha de steel. Eu nem sabia que tinha isso. Mas eu acho que com essa galinha de steel, a gente utiliza pra fazer outra... Mano, esse addon de galinha é muito complexo, velho. Eu não vou conseguir fazer todas essas galinhas agora. Porque eu particularmente não sei mexer nisso aqui. Mas o foco que eu quero aqui é a de diamante, a de ouro e a de ferro que eu já consegui. E repare que se eu botar duas galinhas de ferro aqui, gente, eu vou pegar uma galinha nível 2, velho. Então vou fazer mais galinhas aqui no nível 2. Com essas galinhas nível 2, eu passo elas para o nível 3. Ah, gente, eu entendi uma coisa, velho. Eu tenho aqui galinhas nível 1. Se eu boto elas aqui, ó, elas vão virar o nível 2, velho. Eu tô com 6 galinhas nível 2. Se eu botar elas aqui, vai virar galinha nível 3, tá? E pelo visto, as galinhas não somem, velho. Elas continuam procurando e continuam cada vez mais galinhas. Olha só, eu tô com 6 ali. Galinha nível 3. E eu vou passar ela pro próximo nível. Temos agora galinhas nível 4. Parece que nível 10 é o máximo mesmo dessas galinhas, mano. Eu não sei qual é a velocidade que uma galinha dessas vai dropar, vai. Então eu vou ativar uma galinha dessas aqui, ó. Vocês podem ver ali, ó. Tá a galinha de ferro, tá lá dentro. Vamos esperar pra ver quanto tempo ela vai demorar pra tá dropando um ferro para nós. E olha só, gente, vocês puderam ver, dropou o ferro. Na verdade, demorou um pouquinho, velho. Mas com bastante galinhas dessas, mano, eu acho que vai dar o suficiente pra nós tá conseguindo bastante ferro. Eu decidi que aqui vai ser o local da farm somente de ferro. Vou fazer uma farm de ferro com galinhas. E talvez futuramente eu faça farms com outros minérios das galinhas que mais eu precisar. E, gente, como vocês podem ver aqui, velho, tá gerando muito ferro, mano. Eu já tô com mais de um pack aqui enquanto eu tava tentando arrumar, velho. Eu coloquei aqui no total de oito galinhas de ferro, todas no nível máximo, nível 10. Vocês podem ver, ó, tá chovendo ferro. E eu agora tô querendo fazer meio que umas barreiras para que os ferros não saiam para o lado. E uma correnteza de água para que jogue tudo em um baú, velho. E pronto, a nossa farm de ferro tá pronto. Eu decidi que eu vou fazer só a farm de ferro mesmo, gente. Futuramente eu vou fazer outras farms de outros minérios. Mas por enquanto o que eu mais preciso é ferro mesmo. Então, ferro já está concluído. É simples aqui a farm, ó. Aqui estão as galinhas. As galinhas vão estar gerando o ferro. O ferro vai cair na água e que vai ser jogado direto para o funil que vai estar tacando dentro desse baú. Do jeito que está indo aqui, velho, vai encher muito rápido. Então, provavelmente, a gente vai ter que aumentar esse baú mais para baixo, sei lá, velho. Ou talvez desativar. Eu descobri que tem como a gente desativar essas casinhas usando a card box. Essa card box aqui foi o Denis que me deu de presente. Ele simplesmente me deu quando eu fui lá ajudar no vídeo dele. Então, passa lá no canal dele. Talvez o vídeo dele já tenha saído. Essas caixas aqui, infelizmente, as caixas aqui das galinhas, quando a gente quebra com a mão, não dá mais para colocar de novo. Ela buga. Então, com a card box, a gente consegue estar tirando o local e botando em outro local. Por isso que eu abaixei mais ela e agora está melhor. Como vocês podem ver ali em cima, alguns ferros estão indo lá para cima. Mas isso vai parar na hora que eu fizer a decoração, gente. E para isso que eu fiz aquelas farms com aqueles blocos de papel, velho. Agora, tudo que eu preciso é estar juntando alguns cogumelos, velho. Mas para isso, eu vou precisar de um encantamento de silk touch, mano. Então, não vai ser muito fácil. Então, eu vou estar vendo se eu consigo encantar pelo menos essa raiote aqui ou qualquer outra ferramenta aqui, mano. Com o encantamento de silk touch. E vamos agora a partir para a nossa timelapse. Que eu vou fazer tudo isso aqui em off. Quando tiver tudo certo, já vai voltar com a timelapse. Então, fiquem com a timelapse. E vamos agora a partir para a nossa timelapse. E vamos agora a partir para a nossa timelapse. Finalmente eu terminei, velho. A decoração lá do nosso incrível cogumelo, gente. É o primeiro cogumelo que a gente faz, velho, aqui nessa vila. É o primeiro de muitos, gente. Eu quero fazer muito desses cogumelos e muitas coisas aqui envolvendo cogumelo, velho. Que tenha envolvido todo esse tema, mano. Espero que vocês curtam esse estilo de construção, velho. Eu espero que vocês gostem de verdade. Se você gostar, cara, já deixa aquele like. Caso você ainda não tenha deixado o like, claro. Se você não for inscrito no canal, cara, já se inscreve aí. E compartilha com um amigo, velho, sobre essa série aqui que está simplesmente divertida demais para estar gravando. Então, vou mostrar aqui para vocês. E sim, não vou mais enrolar não, cara. Esse aqui é a nossa nova estilo de vila, velho. E está faltando alguns detalhes, velho. Faltou umas paradinhas aqui do lado, do outro lado, atrás. Mas o que importa é aqui na frente, velho, e dentro, mano. Dentro já está a nossa farm, velho. Nossa farm de ferro. E ela está funcionando 100% a vapor, velho. Na hora que eu abrir essa porta aqui, vocês vão ver a decoraçãozinha. Vocês me dão uma nota aí de como vocês acharam a da casa e da decoração, velho. E olha só. Eu fiz aqui a farm. Eu queria ter feito aqui nesse espaço, mas não tinha espaço, velho. Então, eu cavei para baixo, velho, e fiz totalmente aqui embaixo, mano. Olha só. Está um espacinho bem aconchegante, gente. Ali na frente, temos... Eu tenho que botar um bloco ali, velho, para não ficar com aqueles ferros ali, mano. Que daí pode atrapalhar. Mas isso ali eu faço daqui a pouco. E olha só, gente. A farm, tudo que gerou enquanto eu estava construindo foi isso aqui, velho. Eu ainda tinha usado um pouco, mano. Então, eu gastei bastante ferro do que tinha aqui. Mas, enquanto... Olha só. Está gerando ferro aqui, gente. A todo momento cai ferro. E olha só. Já temos aqui um pack 16. Aqui temos mais 7. Aqui temos mais outros. Opa, isso aqui não é para estar aqui, não. E a todo momento vai ficar gerando ferro, gente. Então, o ferro não é um problema para a gente. Infelizmente, tem alguma das rusts, velho, que está dropando madeira, mano. Esse aqui, ó. Está dropando madeira. Eu vou ver depois aqui. Caraca, os caras estão se matando ali, velho. Eu vou ver depois aqui qual é a delas que está dropando madeira. E vou estar trocando, velho. Mas isso aqui eu faço em off, mano. Agora, o que eu quero fazer, gente, aqui, mano... É... Está aumentando mais essas decorações, velho. Tanto para a minha farm de cana, quanto para a minha farm de osso, velho. Esse portal aqui também eu vou estar querendo fazer, velho. É... Muitas coisas aqui. Minha casa eu quero fazer de cogumelo também. Muitas coisas. E eu também agora, velho, eu quero investir em uma armadura melhor, velho. Vocês estão ligados aqui, ó. Minha armadura está aqui um nojo, mano. Na moral, está aqui quase quebrando. A minha armadura de diamante branco, velho. Eu escondi ela em um local, gente, para ninguém pegar. No próximo episódio eu vou estar mostrando para vocês. E no próximo episódio nós vamos atrás das gemas do infinito, velho. Vamos dizer assim, velho. Eu quero logo iniciar a minha busca aqui. Atrás dessas gemas, velho. E espero que vocês acompanhem, mano. Mas isso vai ficar apenas para o próximo episódio, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, já sabe. Deixa aquele like, cara. E compartilha com os amigos, gente. Se inscreve, caso não seja inscrito, mano. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? Então foi essa. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e eu fui! Tchau, tchau.